Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela VUNESP 2018 dessa prova que estão todas elas nessa playlist aqui colocando aos poucos, dependendo de quando você está vendo esse vídeo a playlist está completa ou não. Para você não perder mais nenhum vídeo inscreva-se aqui no canal e acompanhe as postagens recebendo uma notificação, deixe de ativar o sininho que assim você recebe. O enunciado dessa questão está aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas que tem bastante conteúdo legal, acompanha lá. Então eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução, ok? Fui! E aí, conseguiu resolver essa questão de geometria camuflada? Por que é camuflada? Porque não tem nenhum desenho, mas é de geometria. A gente começa a ler e vê que tem geometria. A melhor forma de resolver um exercício de geometria desenhando. Então, já vamos ler o exercício, desenhar tudo que ele propôs e depois a gente faz as contas. Um engenheiro desenhou o projeto de uma rua com 40 cm de comprimento e x cm de largura. Vamos colocar aqui. É isso que ele propôs aí. 40 cm de comprimento e x cm de largura. Não sei se esse x é maior que esse ou não, mas o desenho é isso aqui. Tá pronto. Então, esse é o projeto. Continuando. Essa rua foi construída, respeitando as mesmas proporções do desenho. Então, esse aqui é o projeto. E o desenho como é que é? Com 200 m de comprimento e 25 m de largura. Então, vou colocar assim. Desenho. 200 m de comprimento e 25 m de largura. Foi isso que ele disse. No desenho, a largura x, ele quer saber esse x aqui, que foi, na verdade, o projeto. Então, ele desenhou esse projeto. Esse aqui é o desenho. Vamos separar bem isso daqui. Ele quer saber quanto que vale esse x aqui. Essa é a pergunta do problema. E aqui a gente vai chamar o projeto de p e o desenho de d, tá? Para a gente não se confundir. Então, aqui é o projeto, aqui é o desenho. No desenho é a dimensão de 200 por 25 e no projeto, o que ele desenhou é de 40 por x, que a gente tem que descobrir. Primeiro de tudo, a gente tem que transformar as mesmas unidades. Aqui está em centímetro, aqui está em metro e aqui está em metro. Para a gente transformar isso tudo em metro, ou melhor, em centímetro. Eu gosto de usar sempre as medidas menores, porque assim a gente não trabalha com números com vírgula, a gente trabalha tudo sem vírgula. Então, vamos ver aqui. Se você ainda não viu a aula de conversão de unidades, dá uma olhada nessa letra I, que tem uma aula que pode te ajudar bastante. E também vai ter lá no curso de matemática básica, que é uma aula bem importante. E daqui a pouquinho eu coloco ela lá no ar para você. Então, vamos ver aqui. A sequência é quilo, hecto, deca, padrão, desce, centi e mili. Para a gente sair daqui, desse padrão que é metro, metro é aqui no meinho, e ir para centímetro, a gente tem que vir para cá. Aqui é centímetro e tem esse meio aqui. Então, a gente vai andar uma casa para a direita, duas casas para a direita. Como aqui é o expoente 1, é metro, então, duas casas para a direita, a gente vai acrescentar dois zeros aqui, ou duas casas para a direita. Então, vai ficar aqui 200 metros, é a mesma coisa que 200, vamos colocar alguns zeros aqui do lado. A vírgula estava aqui, vai andar duas para a direita, uma, duas, vai ficar aqui. Então, vai ficar 20 mil centímetros. Mesma coisa com 25, 25 metros, a gente coloca alguns zeros aqui do lado. A vírgula estava aqui, a gente vai andar duas para o nosso lado direito. Então, uma, duas, vem para cá. Então, ficou 2.500 centímetros. Pronto, convertemos todas as dimensões aqui. Agora, a gente vai fazer uma razão, uma proporção do desenho do projeto. Sempre tem que manter a mesma proporção. Se a gente usar o desenho, o projeto em cima, a gente tem que usar o desenho embaixo. Se a gente usar o desenho em cima, a gente tem que usar o projeto embaixo. É assim. O projeto tem quanto de comprimento aqui? 40. E o desenho? 20 mil. E isso está para, está vendo? Igualdade. Isso aqui é só para a gente ver como que a gente usou. O projeto em cima, o desenho embaixo. Então, 40, o lado de 40 está para o lado de 20 mil. Assim como o lado de X, projeto em cima e desenho embaixo, está para o lado de 2.500, feitas as conversões. Então, pronto. Aqui é o projeto, aqui é o projeto, aqui é o desenho, aqui é o desenho, aqui é uma igualdade para a gente manter a proporção. E aqui a gente faz agora as continhas. Se você se enrosca nessas continhas para encontrar a letra X, tem isso tudo lá no curso de matemática básica. Dá uma olhada nessa letra aí que tem o curso e também aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos ver aqui. Para a gente resolver, vamos cortar esse zero com esse e vamos aqui multiplicar em cruz ou cruzado, como muita gente fala. Então, vai ficar 2.000 vezes X igual a 4 vezes 2.500 vezes 4. Esse 2.000 que está multiplicando, vai passar dividindo. X igual a 2.500 vezes 4, dividido por 2.000. Daria muito bem para a gente já fazer essa continha de 4.000 vezes 2.500. Mas, se a gente pode simplificar, por que a gente vai complicar? A gente vem aqui, corta esse zero com esse, esse zero com esse. E aí, sobrou uma continha bem mais simples. 25 vezes 4, dividido por 20. Essa continha é X igual a 25 vezes 4, vai dar 100. Dividido por 20, 20. 100 dividido por 20, ou se você cortar esse zero com esse, vai dar 10, dividido por 2, que vai dar 5. 5 o quê? 5 centímetros, porque a gente transformou tudo isso para centímetros. Então, X vale 5 centímetros. E os 5 centímetros que está no projeto, que é a pergunta do problema, está na alternativa A. Ok? Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se perdão em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. A conversão de unidade é muito importante. Então, vale a pena você dar uma olhada e ver o curso também que eu estou sugerindo para você comprar. Então, se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não deixe de dar aquele joinha, compartilhar com os amigos e bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí